Tu assustaste-te na altura? Ah, claro, claro. Sim, claro que sim. Porque, normalmente, o HPV é silencioso. Não temos, assim, sinais muito evidentes. No meu caso, eu já os tinha, porque já estava num estado mais avançado. Eu já tinha as células... Já tinham degenerado. Já estavam com células malignas. Portanto, no meu caso, foi assim mais... Foi um baque, não é? É um... Assim, com esse desconhecimento das consequências, o que é que vai acontecer a partir de agora? Quais são os tratamentos? O que é que eu faço? Porquê a mim? Porquê é que eu nunca ouvi falar sobre isto? Porquê é que nós mulheres não falamos sobre isto? Portanto, é normal toda essa confusão, esse desespero, esse susto, que é o que eu sinto que as mulheres hoje em dia partilham isso, não é? Nas que me enviam mensagens, é muito isso que partilham. E partindo deste ponto de partida, ou seja, quando já se sabe de que é que se trata, quando já se sabe o que é que pode acontecer ou não, quando já se sabe que há tratamento, que há várias hipóteses, aí, se calhar, receber um diagnóstico deste já é um pedinho diferente. É diferente, sim. Foi aquilo que... Se calhar, quando te aconteceu, quem te dera, não é? Pensas agora, quem te dera que tivesse existido uma Ana Patrícia a falar sobre isto tão abertamente. Que tivesse falado sobre isso, sim. Eu tenho amigas, já me aconteceu, amigas muito próximas, que me ligaram. E o padrão é o mesmo. Ligam, desesperadas, a chorar. Estou com o HPV e agora o que é que eu faço? E depois o telefonema termina sempre com não contos a ninguém. Por causa do estigma, não é? E esse desconhecimento. Portanto, eu acho que vamos, sem alarmismos e sem drama, falar sobre isto, isto existe, tem que haver essa consciência por parte das mulheres de que fazendo o diagnóstico, fazendo esse rastraio, podem estar tranquilas e uma maior consciencialização por parte dos homens, das consequências que isso pode trazer, porque os homens, lá está, são os portadores e eu acredito que tendo filhas, tendo irmãs, tendo mães, não gostariam que nenhuma delas passasse por uma situação mais complicada. Não sei se podes partilhar connosco que tipo de sintomas é que... Eu já estava numa fase em que já tinha hemorragias anormais, fora do período, não é? Tinha perdas de sangue fora do período normal. Mas era acompanhada por uma médica, tinha uma médica no privado e falei com ela aberta. Ou seja, eu não ignorei os sinais, não é? Há pessoas que ignoram os sinais, eu não ignorei esses sinais. O diagnóstico é que não é feito... Mas o diagnóstico, por parte da minha médica, houve negligência clara, porque desvalorizou, porque, enfim, equacionou ali outras questões. E às tantas eu já achei que podia não ser normal e fui pedir uma segunda opinião.